Fala galera, eu sou o Vitinho, esse é o Churras de Segunda. E aí, vamos desossar uma coxa sobre coxa? É isso que eu vou mostrar hoje pra vocês. Mas antes de desossar esse frango, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações e segue o Churras de Segunda nas redes sociais. Que vá! Vou pegar a coxa sobre coxa inteira, não vou cortar, não vou separar, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar essa parte aqui, ó, da coxa, e vou cortar, ó. Ó. Se liga, ó. Corto tudo. Fazer bem com calma aqui, pra vocês acompanharem. Feito isso, ó. Tem um aqui. Ó, o que eu vou fazer, ó. Vamos destroncar a coxa sobre coxa. Cochei. Sai limpinho o osso. Vou deixar o ossinho aí de lado. Virei. Nossa coxa agora tá desossada já. Ó lá. O osso da sobrecoxa. Se você ver aqui, ó, ele tem um caminho certinho pra você seguir. Se liga aqui, ó. A gente vai seguir esse caminho aqui, ó. Vamos lá? Então. Cortei aqui. E aí eu vou acompanhando o osso, ó. Cuidado pra não atravessar. Se você quiser aproveitar tudo, ó. Passei a faca. Passei a faca. Agora eu vou cortar aqui, ó. Abre a coxa. E vou contornando o ossinho, ó. Aqui ainda tem um osso, ó. Tem um ossinho aqui, ó. Com cuidado a gente vem e tira esse ossinho também. Vamo que vamo. Vamo que vamo. E já era. Olha lá, ó. Está lá a nossa coxa e sobrecoxa desossada. Agora você pode fazê-la na churrasqueira da maneira que você quiser. Vamo fazer mais uma? Lembrando, primeira coisa que eu vou fazer. Contornei aqui a coxa. Beleza. Vamos destroncar. Já era. Vamo começar a desossar a sobrecoxa. Vou contornando todo o osso. Abro a coxa. lembra que tem um ossinho aqui ainda. A gente vai chegar nele daqui a pouco. Depois que você pega o jeito é rapidão pra fazer. o ossinho da coxa. O ossinho da coxa já era aqui também. tá lá. Nossa coxa e sobrecoxa desossada. E aí? Gostou da dica de hoje? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho